Quando eu trabalhei as aulas, eu perguntava aos alunos, quem quer ser feliz? E os alunos levantavam a mão. Os nossos professores têm ensinado muita gente a olhar o mundo lá fora com outros olhos. Saber que a gente pode mudar aquilo ali, pode fazer algo novo. Esse projeto, ele mexe com uma coisa muito importante do ser humano, a felicidade. Antigamente eu não sabia qual caminho tomar, qual emprego seguir. E agora eu acho que a escola está me preparando muito mais agora para o mercado de trabalho, assim, questão financeira. O que eu quero para a minha vida? Eu quero um curso superior? Eu quero um curso técnico? Ou eu quero seguir a carreira do meu pai? Como que ele vai descobrir a afinidade dele? Com o Realizando Escolhas, a gente aplica o instrumento, 110 questões, e ele consegue depois ver o resultado e saber qual é o tipo de estudante que ele é. Ele é mais realista, né? Ele é mais empreendedor. O que eu quero ser? Quais são minhas perspectivas futuras? Quais são minhas metas? Trabalhar isso no aluno é você criar perspectivas de um futuro para ele. Eu acho fantástico quando você mexe com esse sentimento com os alunos. Eu acho que todo ser humano quer ser feliz, não é não? Tchau, tchau. Amém.